No Maracanã, Flamengo e Palmeiras sem gols. As melhores chances foram do Palmeiras, que perdeu gols na cabeçada de Flávio, que passou pertinho da trave, e na cabeçada de Flávio, que o Júlio César salvou. O Flamengo acertou a outra trave no chute de Bruno Carvalho, mas não conseguiu vencer na estréia de Denilson.